Vamos à partida, tudo pronto, todas colocadas. Elavie Contini, Fúria da Noite, Pista Olímpica, Escaza, Festivista, atenção, foi da partida para o quarto par, partida regular, vai buscando a primeira colocação, Festivista, opa, o saldo, Elavie Contini, Festivista, Pista Olímpica, e avança Escaza, Escaza por fora, vai tomando a ponta, livrando cabeça e levantagem, Pista Olímpica em segundo, lá por fora, Iguatemi em terceiro, Coelala em quarto, junto a Seriquentena, Festivista, Corre em quinto, Elavie Contini em sexto, Olímpica gana em sétimo, oitavo, Fúria da Noite, para o ligeiro, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, junto a Seriquentena, Pista Olímpica tem cabeça e levantagem, Escaza em segundo, Coelala em terceiro, Festivista, lá por fora, empurrando o Corre em quarto, e Guatemi em quinto, Elavie Contini em sexto, já avança para a semana, da curva de cara contorna, a curva de chegada entram pela reta final, Coelala avança sobre Escaza, Pista Olímpica lá por dentro, em terceiro, voltando por dentro, com cá por fora, Festivista, Elavie Contini, vejou lá no último andar, avançando por fora, a 300 do vencedor, Elavie Contini, já dominou, livrou cabeça e pescoço, levantagem, Festivista lá por dentro, passou para a segunda, Escaza em terceiro, na ponte Elavie Contini, livrou dois, três e quatro, Festivista em segundo, na ponte Elavie Contini, é mais uma máquina do área Santa Maria de Araras, com quatro, cinco e seis, a luta pela segunda, e Guatemi, Festivista, lutam pela dupla, cruzam a faixa final, primeiro aparelho, Elavie Contini, canalizando,